Então, continuando a nossa viagem no Planalto Central, aqui no coração do Brasil, a nossa última parada foi em Colinas do Sul, na Chapada dos Viadeiros, que é uma região mística por natureza, que merece uma visita. Todas as pessoas que vão lá voltam diferente, voltam com uma bagagem, voltam melhor, voltam com uma nova impressão das coisas. Não é por acaso que ela tem essa fama. Mas, continuando no nosso eixo, que eu vou passar a chamá-lo de Caminho de Santa Bárbara, em homenagem a Santa Bárbara, que era uma santa arquiteta, porque ela usava a arquitetura para despertar o sagrado em nós. Daquele exemplo das duas janelinhas de sua torre, ela fez questão de colocar uma terceira, fez questão de botar a cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo na torre, para todo mundo que visse a torre despertasse para a missão do Evangelho, para a mensagem do Evangelho. E, além disso, ela é arquiteta. E tudo que a gente tem visto até agora é arquitetura. A ilha rasa é uma arquitetura. Toda essa arrumação dos eixos é arquitetura. O Rio de Janeiro é uma grande arquitetura. O planeta é uma grande arquitetura. Então, tudo é espaço, tudo é equilíbrio. E o que a gente está vendo aqui é um eixo, representando como se fosse um eixo de colonização. Saindo do Rio de Janeiro e indo para o coração do Brasil. Porque o Rio de Janeiro já era visitado há milênios. Antes, mesmo dos portugueses, já era um local visitado. Então, ficou assim. Caminho de Santa Bárbara. E o farol também. O farol da Ilha Rasa não tem... Todo mundo fala farol da Ilha Rasa. Eu vou chamar farol de Santa Bárbara. Então, o caminho do farol de Santa Bárbara. Está lá no meio do oceano. Irradiando para nós sabedoria. É só olhar a mensagem que Santa Bárbara tem. Os símbolos que ela tem. A simbologia. A sua simbologia. E, continuando o nosso eixo, a gente viu que ele vai lá para o Rio Araguaia. E o Mário Sassi, num livro escrito na primeira metade da década de 1918, acho que é por volta de 1982, eu imagino. Não está marcado no livro. Mas eu imagino que tenha sido na séptica. O livro é 2000, a conjunção de dois planos. Ele fala que na região do Araguaia, bem no coração do país, é que estão guardados tesouros ocultos dos equitumãs. Povo que existiu há milhares de anos e que deu origem a quase todos os povos que habitaram este pedaço de terra há milênios atrás. Então, a gente vê que aqui era um centro também cultural, de onde se expandiu a civilização no coração do Brasil. Isso faz lembrar, como já vimos nos vídeos anteriores, dos centros de colonização capelinos, os sete iniciais dos equitumãs. Depois vieram os túmulos X. Depois a gente vai ver em outros vídeos, com maiores detalhes. A gente vale a pena estudar esse livro, 2000, a conjunção de dois planos. Porque tem muitos mistérios, que ajudam a desvendar. E esse eixo chegou na região aí do Vale do Araguaia, na ponta da ilha do Bananal, na confluência aqui de dois rios, que é a ponta norte do... que é o rio Araguaia e o rio Javés. O eixo chegou a 10 quilômetros da confluência aqui, dos rios. É praticamente na ponta da ilha. E a saída do Bananal é muito misteriosa, porque foi criada uma área de proteção ambiental, um parque nacional, que evita que a área seja ocupada. Hoje em dia só tem alguns núcleos e alguns índios moram na região. É tipo criar um parque para evitar as pessoas acessarem essa área. E o mistério é que o presidente Getúlio Vargas, na década de 1940, ele criou um programa de conquista do oeste do Brasil, para desvendar, para colonizar. Só que esse programa dele só fundou uma cidade, que era a base da própria... Aliás, fundou algumas cidades, pouquíssimas cidades. Uma delas foi Barra do Garças, para desvendar, para colonizar, para povoar o oeste do Brasil, a conquista do oeste. Sendo que, na prática, muito pouca coisa foi feita. O que eles fizeram foi o quê? Foi prospectar aquela região, abrindo muitos campos de pouso, como se fosse para reconhecimento das riquezas do lugar. E um desses pontos, desses campos de pouso, foi lá uma base militar, hoje no sul do Pará, que depois foi ocupada por americanos. Era um aeroporto que servia de apoio para os aviões da Panam, que vinham de Miami para o Rio de Janeiro. Então era preciso um aeroporto de emergência. Caso o avião tivesse problema, teria um aeroporto para ter isso. Mas é verdade que ali é uma região misteriosa. Essa rodovia, a rodovia que passa naquela área do sul do Pará é a rodovia Cuiabá-Santarém, que vai ser motivo de outra postagem, e que passava naquele aeroporto, que ali é o limite de uma região aurífera. Limite não, está no meio de uma região aurífera, do Tapajós. E os colonos que passaram naquela região viram equipamentos militares americanos, jogados naquela região. Mas eu já estou quase fugindo do assunto. Então, no governo Vargas foi criado um programa de prospecção das riquezas do interior do país, com a desculpa, não, nós vamos fazer um programa de colonização. Colonização quase nada. O que eles fizeram foi prospectar as riquezas. E uma dessas bases era aqui na área do Bananal. E o próprio Getúlio Vargas visitava essa região. Então, aí já começa o mistério. Se essa mesma região dos tesouros, provavelmente eles já tinham descoberto alguma coisa, e já estavam prospectando aqui essas riquezas. Eu imagino, infelizmente, nós somos muito manipulados. A gente leu uma coisa no jornal, mas a verdade é outra. Tanto que, na década de 60, o JK, que era getulista, o JK foi cria do getulismo, e era aliado com comunistas, como João Goulart, que também frequentava essa região. E o que aconteceu? O JK construiu um hotel de luxo, com 18 quartos, mas tinha até ar-condicionado nos quartos. Era um hotel, segundo o discurso dele, que era para promover o turismo no interior do país. Como é que o turista vai chegar em um hotel e ainda com quartos luxuosíssimos? Quem é que vai ter dinheiro para pagar um turismo desse? Como é que você vai promover um turismo assim? Na verdade, era um hotel para a elite política, e a elite mundial frequentava esse hotel. Vinha estrangeiros frequentavam. Inclusive, quando o hotel inaugurou russos, os primeiros assos foram russos, na época da União Soviética, que o JK era alinhado com comunistas, tanto é que seu amigo era o João Goulart, era a chapa, vice-presidente da sua chapa, o João Goulart, que era assumidamente comunista. E o Fidel foi recebido com honras de chefe de Estado aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, pelo JK. Fumaram charuto, bebendo champanhe, esse é o JK. E o JK tem relação com Brasília, a Brasília maçônica. E, então, na prática, o JK construiu um hotel estatal para a elite política do Brasil frequentar, e a elite política e a elite mundial também frequentavam. Agora, o que tem de tão bom no Rio Araguaia para essa elite frequentar esse hotel, esse local ermo? Para ver papagaio, para ver jacaré, para ver capivara? Devia ter alguma coisa muito mais interessante. Se fosse para ver isso, você poderia ir para lugares muito mais, com melhor acesso. Então, já tem esse mistério. Eu deduzo que, se existe algum tesouro ali, parte dele já foi sorrupiada. Já levaram. Tanto que foi construído um campo de pouso do lado desse hotel. Para você ver o tamanho do projeto. E o hotel, depois que o JK saiu da... Acabou o mandato do JK, o hotel foi abandonado. E saqueado, né? Os copos, todos os equipamentos foram saqueados pelos moradores locais. Hoje, esse local virou uma tribo indígena. E, na verdade, os índios moravam ali junto com o hotel, né? É na localidade de Santa Isabel do Morro. Próximo a São Félix do Araguaia. São Félix do Araguaia fica no limite da Ilha do Bananó. Fica do outro lado do rio, né? Já Santa Isabel do Morro fica na... Fica na ilha mesmo. Então, e uma coisa interessante dessa relação com Brasília, dessa região, né? Porque o JK, quando inaugurou a cidade, 21 de abril de 1960, ele convidou os índios dessa tribo para a cerimônia de inauguração. E foram 30 índios, né? Então, o JK fez lá um programa de amizades com os indígenas. E é engraçado que a população acreditou que aquele hotel era para promover o turismo no Brasil, né? Ó, claro. Claro que um projeto desse ia dar certo, né? Um lugar ermo sem estradas, né? Ia promover muito o Brasil, né? Agora, que mistérios tinha naquele... Tinha ou tem naquele lugar, né? Que até hoje é um lugar protegido. E eles não constroem estradas para dificultar o acesso ao local. E nós brasileiros somos obrigados a fazer grandes desvios, né? Para atravessar do Nordeste para o Centro-Oeste em função desse bloqueio aí da Ilha do Mananau. Até hoje, existe o projeto da BR-242 que não sai, né? De atravessar essa região de Neste para o Oeste. Então, é um grande mistério. Pode ser que tenham cavando, né? Eles encontrem mais coisas. E o interessante é que esse nosso caminho chegou aqui, lá na ponta norte da misteriosa Ilha do Mananau. Mas, continuando, esse ponto também, ele está a 200 quilômetros, até um pouquinho menos, do centro geodésico do Brasil. Que, segundo o Google, está em Palmas, né? A capital do novo estado do Tocantins. E essa cidade, a Pedra Fundamental, foi lançada em 1989.